O Brasil é por isso que o Brasil é o maior do nosso amor Conquirem o que está além, mas além da gritação O Brasil é o que está além, mas não se lembram de verão Que era o nosso Brasil não me enxerga O Brasil não me enxerga, o Brasil não me enxerga O Brasil não me enxerga, o Brasil não me enxerga Galego, galego, queremos ensino em galego Para nós nos irmos, para nós estarmos brasileiros Não queremos esta lei, esta lei de educação É por isso que o Brasil não me enxerga, o Brasil não me enxerga Não queremos esta lei, esta lei de educação É por isso que o Brasil não me enxerga, o Brasil não me enxerga É por isso que o Brasil não me enxerga, o Brasil não me enxerga É por isso que o Brasil não me enxerga, 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 o Reca-lou, 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 que é o nosso caminho, reca-lou, reca-lou.